Procuro uma faculdade que tenha qualidade, mas com o preço que eu possa pagar. Eu quero economia de verdade. Quero fazer minha segunda faculdade, mas eu quero um curso conceituado. Quero ter mais um diploma. Eu quero promoção no trabalho. Eu quero resolver as minhas dúvidas a qualquer momento. Faculdade Interativa COC. Qualidade comprovada e reconhecida pelo mercado. Inscrições abertas. Acesse o site. Faculdade Interativa COC. De longe a melhor.